Ah, tava na guerra. Fechou. Aí sim. É, galera. Já vamos pra primeira aqui, hein? Ai, cara. Ah, Google XD. Por que você faz isso comigo? Pior que ele tá com um deck muito bem estruturado aí de Tesla, né? Bom, como eu falei, perdemos a primeira. 10 flexões. Então pra vocês conseguirem ver bem, vamos dizer que eu tô dando um liguezão. Deixei essa cena aqui montada. Foi vendo todo o ângulo aqui do quarto. Vamos lá, 10 flexões aí. Eu prometi que cada derrota era 10 flexões, então vai ser 10 flexões. Bora. 10, né? Bora. 10, moro. Vamos embora. Vamos embora que nós vamos longe desse jeito, cara. Bora, velho. Bora, bora. Aí, assim, ó. Flexão ainda que é o menor dos problemas, né? Convenhamos. Tipo, pô, 10 flexões é tranquilo. Agora, se vocês começarem a botar o sub ali, você vai botar 10 burp, 10 flexões. Cara, aí eu vou lá. Eu perco a partida, o cara mete um sub e vem 30 bits. Aí são 10 flexões, 10 burp e 30 polichinelas numa pancada só, velho. Tô vendo que vocês vão me ferrar muito aqui, mas faz parte. Ah, pra aquela wyvern ali, né? Que ele usa. Vocês comentaram. Pois é, vamos lá. 10 flexões de novo, né? Porque a gente perdeu o puxar. Então, vambora. 10 flexões. Só pra cá é melhor. Bora, 10. 10. 10. 10. 10. 10. Boa. 10 já foram. Pô, foi 20, cara. Duas partidas e 20 flexões. Caraca, velho. Pô, eu vou... Eu vou acabar sem braço no final dessa live, velho. Talvez sim. Boa. Se bem que existe uma leve chance dele conseguir tancar algumas coisas aqui, né? É, agora não mais. Não mais. Beleza. Vamos lá. Perdemos mais uma, infelizmente. Bora. Para as 10 flexões. Vamos lá. 10 flexões. Porque a gente perdeu. Vai ter dentro pra cá. Bora. 10. Bora. Foram 30 já. Inalize o meu olho. 30 flexãozinhas. Certo. Nós temos que chegar no lendário hoje, hein? Eu não quero ser um... Pá, pô. Eu vou ter que pagar a flexão pros Exceed, velho. Sacanagem. Porra, bicho. Cara... O cara veio pra me caçar mesmo, né, galera? Pô. Vocês viram que eu tava muito de boa aqui, tranquilo. Não tava pagando flexão. Aí os bichos vêm aqui me caçar só pra fazer eu pagar a flexão, velho. Ah, não, o Barcelos vai ter que entrar sim, velho. Vai ter que entrar e eu vou te caçar, velho. Ou vocês vão me caçar. Como vocês quiserem, velho. Eu disse que a gente não vai dar mais um ataque. Ai, que maravilha. Ah, cara. Já era, velho. Ah, velho. Já era, velho. Vamos lá. Mais 10 flexões, hein? Deixa eu ver pra ficar. Bora. Vamos lá, 10 flexãozinha. Essa. Essa aqui de agora é a quarta vez, hein? Então vai fechar 40 flexão agora. Bora, 10 feitas. Vamos lá. Eu sabia que o Dexid ia aparecer aqui, cara. Ah, eu sabia, velho. Deixa eu voltar pro jogo aqui. Pior que se ele só passar o turno, ele já mata os dois. Nossa, os dois cartas, né? Estava destinado. Nossa. Vai. E vai descartar. Nossa. Vou ter que pagar pra edição pro coroner, cara. Não. Sacanagem. Deve ele descartar dois monstros meus aí, ferro, cara. Nossa. Descartou os dois monstros, cara. Sacanagem, cara. Porra, de sacanagem, velho. Me fez recuar no meu progresso aqui, cara. Aí não, velho. Aí não. Vamos lá, então. Dá a inscrição. Ah, agora você aparece, né? Boa. Boa, 10. Boa, Lucas. Boa, boa. Foi top. Queria fazer tu pagar 10 flexão pra eu poder postar no canal tu fazendo flexão, mas não foi dessa vez. Tudo certo. Ô, louco. Aí sim, Rafa... Rafa... Rafa Bar? Rafa... É, acho que é Rafa Bar, né? Valeu, cara. Vai me fazer tu pagar 10 burpees. Aí sim, cara. Aí sim. Boa. Boa, cara. Pô, eu só não reparei. Eu vi aqui... Eu vi aqui no meu chat, que eu tô aberto aqui, que deu a inscrição, né? Que deu a... A inscrição. Mas eu não vi esse bifô na tela. E no meu feed aqui também não apareceu. Apareceu aqui no meio das estatísticas. Apareceu. Fechou. Marcelo, você paga 10 flexão que eu pago 10 burpees. Então bora. Vamos lá. Vamos pagar 10 burpees. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Os primeiros 10 burpees, hein? Pois é, a tela não foi. Eu vi que não foi. Quer dizer, eu... Eu imaginei que não tinha ido, porque eu não vi isso. Eu tenho que dar uma ajeitada nisso aí na próxima live daí. Fechou? Vamos lá. 10 burpees, porque o Rafa Bar botou um subizão pra nós aí. Vamos lá. Então, vex. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora. Bora. Agora eu me empolguei. Bora que agora eu me empolguei, velho. Aqui nós estamos ferrados já, né? Essa aqui nós vamos pagar 10 flexão já. Bora. Pá. Dez flexão linha. Bora. Vamo lá. Tá bom. Prato. Bora lá. Dez flexão, hein? Boa. Vamo lá. Vamo pra mais uma. Vamo pra mais uma, porque a gente não chegou no monedário ainda. Falta pouco. Falta pouquinho pra gente chegar no monedário. Boa. Ah, se bem que agora não mata nenhum dos dois, né? Mas enfim. A gente vai perder pro cara aqui. Inclusive tem partida minha que eu quero... Eu vou mandar lá na ajuda, velho. Pra eu não perder ela nos meus replays, velho. Porque senão eu vou perder. E aí eu queria repostar essas partes. Principalmente aquelas duas que a gente jogou contra o Vlad. E jogamos contra... Aquela outra elite lá que quase ninguém vê. Deixa eu só fazer isso aí, rapidão. A gente perdeu, né? Então eu tenho que pagar as dez flexões. Vou pagar as dez flexões. Bora. Bora. A particularidade de serem extremamente fortes, né? Sempre vem assim de uma maneira apelona, né? Porra, dez flexões de novo, velho. Bora. A gente continua a conversar. Vai, agora eu lembrei. Flexão diamante, hein? Ó, flexão diamante. Dá pra ver aí, pai. Vamos lá. Um. Dois. Dez. É, boa. Cara, sem gastar, demora muito tempo, velho. Pra pegar... Essa... Da pincelda, velho. Mas se bem que assim, ó. Nós estamos agora em novembro. Tu não chegou... Tá nem na metade, né? Mas depende de quanto tu tá ali, né? Tá. Eu tava querendo mudar como meta, pegar a nova carta especial do ano novo chinês, ano que vem, logo no primeiro dia que lançar. Que eu vou salvar o máximo de gema possível. Porra, mais uma derrota, velho. Caralho, velho. Agora nós não vamos mais conseguir subir pro lendário. Foi só o Iria chegar que a gente começou a não conseguir ganhar mais partida, hein? Bora, vamo lá. Fui encerrado agora, hein? Pedra verde, troca de nível, ô Barcelos. Obrigado. Cara, com o punho encerrado eu vou mandar real pra você, velho. Não vou fazer de novo, velho. Porra, dói demais daqui no vídeo, velho. Pá. Tava louco, velho. Ô, 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 cara. Cês não tão botando mais fé em mim, hein? Não tô gostando disso daí, hein? Pô, velho. Porra, sacanagem, velho. Sacanagem, velho. Sacanagem. Pô, pior que já era, velho. Sacanagem, velho. Cês são... Cês botam muito pensamento negativo em cima de mim, cara. Porra, aí é sacanagem demais, velho. Cês tem que ter mais fé em mim, cara. Vambora, vamo lá. Mais 10 flexões. Alternando o braço. Como assim, cara? Fazer 5 cada braço? 5 cada braço na próxima. Vou fazer 5 cada braço na próxima. Flexão... Flex, fechou. Fechou, ó. Flexão com palma. Gostei. Cara, tô aqui capaz de levar de boca no chão, no piso aqui. Mas vamo dar, flexão com palma. Dá. Ph ataca 4 cada braço, né? Mas eu vou aprovechar. Já vou fazer um braço na outra. Então... Ele está lá. Tá. Ele tem que levar. E vier entre a la queda. Porra, bicho Ficamos cada vez mais distantes Da arena lendária Vamos lá Formeti 5 com a mão direita e 5 com a mão esquerda Vamos fazer 5 com a mão e 5 depois para o outro Deixa eu ver Deixa eu ver se você vai fazer isso Deixa eu ver se eu tá lindo, velho Cara, se eu não perder o costume de vocês agora Ah, galo, velho Mas a gente vai perder essa aí também Só se... Nossa, eu ia dizer, só se ela tancasse tudo de novo, velho Daí ia ser muito, muito foda, velho Ai, cara, ia ser... Porra Sacanagem, eu vou voltar com o deck que eu tava antes, velho Tá vindo melhor Pra cá Vamos lá 10 flexões Sábado que vem, 7 horas Ou perto disso, começa a próxima live Se quiser deixar sugestões nos vídeos Aí de... De jogos que a gente pode estar jogando Fazendo essa mesma... Essa mesma pegada De perder ou pagar a produção e tal, tal Eu vou montar uma tabelinha diferente aí Pra gente tá aparecendo Pra fazer a contagem Quanto que foi de cada um deles Muito obrigado aí ao Rafa Bar Pelo sub, obrigado de coração mesmo, velho E... Semana que vem tem mais, hein Conto com vocês Espero o sub de vocês Espero os vídeos de vocês E... Eu não quero perder vocês de novo, hein E quem perdeu também É a mesma flexão Não esquece Galera, forte abraço Falou Ótima próxima semana E fui! Tchau 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 Tchau